Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Eu sou Daniel Pereira, Daniel Pereira Coach, sou treinador de concurseiros e treinador de pessoas interessadas na obtenção do conhecimento. Hoje, em especial, quero falar, tecer considerações, falar sobre a banca, talvez a futura banca do Banco do Brasil 2020 e tecer algumas considerações, alguns comentários sobre isso. Tá legal? Muito bem, antes de tudo, como eu já disse, sou Daniel Pereira Coach, sou treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas na obtenção do conhecimento e como obter esse conhecimento. Eu treino pessoas há mais de 15 anos, então, se você tem interesse, dê uma olhada, tem o meu WhatsApp aqui embaixo, mande WhatsApp pra gente trocar ideias, não tem custo nenhum. Tá legal? E se você ficar interessado no meu trabalho, aí tô aí à disposição. Hoje, quero falar, então, como eu disse, a respeito da banca, que dizem que é a Fundação Getúlio Vargas. Nós não temos o edital do Banco do Brasil ainda, infelizmente, então não dá pra trabalhar com dados mais concretos. Mas nós temos algumas possibilidades que o próprio banco já fornece. Primeiro, há notícias de que o concurso público vai ser um concurso público nacional, portanto, provavelmente, né, em todas as unidades da federação. Segundo, provavelmente também será a Fundação Getúlio Vargas. A gente não tem essa informação ainda também, mas nós já trabalhamos com isso. A Fundação Getúlio Vargas, na verdade, o processo, esse processo que eu vou falar da Fundação Getúlio Vargas, já começou há muito tempo. A Fundação Getúlio Vargas é uma banca bastante comprometida com o resultado, e ela é também, é aquela banca da OAB. Então, se você tá em dia e antenado, já sabe do que eu tô falando. O que que é? Quais são as características principais dessa banca? A Fundação Getúlio Vargas consegue fazer uma coisa que as bancas já vêm fazendo há algum tempo, que é embaralhar as perguntas. Porque, olha, o concurso público e as questões do concurso público são divididas em duas grandes circunstâncias, em duas grandes características. A primeira pergunta, a segunda resposta. Antigamente, as bancas trabalhavam muito e embaralhavam muito as respostas. Daí, há um tempo, já tem um tempo, a Fundação Carlos Chagas começou a embaralhar as perguntas também. Isso começou a chamar a atenção das bancas. E hoje, até essas bancas menores, consegue embaralhar as perguntas e as respostas. Percebe a diferença? Então, tem que tomar muito cuidado. Porque hoje, hoje em dia, e a Fundação Getúlio Vargas também faz isso, há um embaralhamento das perguntas e também das respostas. Como é que é isso, Daniel? Como é que é embaralhamento? Embaralhamento é, eles misturam conceitos na pergunta para confundir você, concurseiro, e também confundem na resposta, de modo a tornar mais complexa aquela questão. Beleza? Então, ó, tome muito cuidado com a Fundação Getúlio Vargas. De um modo geral, tome cuidados com... Tome certos cuidados com as bancas, que elas vêm, como eu disse, embaralhando as perguntas e também as respostas. Legal? Bacana? Ah, me mande o WhatsApp. Tenho aqui o meu WhatsApp. É que eu mando uma ideia para você de como é que funciona a Fundação Getúlio Vargas. Eu vou pegar o último concurso da FGV e mando para você dar uma olhada para você ter uma ideia de como é que pode ser o seu concurso do Banco do Brasil. Bacana? Siga-me nas redes sociais. Estou aí em todas elas. É só você olhar Daniel Pereira Coach. Siga-me aí também no YouTube. Vou ficar imensamente agradecido. Deixa aí recados e dê uma olhada no meu WhatsApp. Beleza? Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.